Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, estamos aqui fazendo a estrutura aqui de steel frame, vamos complementar aqui esse pé bolado, ele vai vir até aqui na quina e vou colocar um telhado em cima dele também, embaixo um forro drywall, aí conforme a gente vai seguindo aqui, eu vou mostrando aqui o passo a passo como a gente está fazendo, e aqui ó, a estrutura aqui sendo montada, logo mais eu passo mais para vocês. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí o pergolado aí criando forma. A estrutura praticamente já está pronta. Amanhã vamos colocar a placa cimentícia. Tchau, tchau. 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 Tchau.